Aqui nos Estados Unidos tem algumas formas um pouco diferentes do Brasil de você receber os seus rendimentos. Então tem dinheiro em cheque, depósito direto na sua conta, tem alguns aplicativos no celular que você faz pagamentos e recebimentos direto e também tem o com cheque e o money order. Vou comprar um money order aqui nesse supermercado, Chained, então é como se fosse um cheque, então eu vou ali, você compra um money order e faz um pagamento para alguém, hoje no caso eu vou comprar, vou enviar pelo correio, que é para uma multa lá da Pensilvânia. Então pessoal, é bem fácil de preencher isso aqui, ali onde diz pay of order você vai colocar para quem você está pagando, quem vai descontar o cheque, ali onde diz purchase address é o seu endereço, na outra parte aqui payment for você vai colocar o número da citação, no caso eu é a multa, vou colocar o número da citação ali e na parte de baixo aqui onde diz purchase signature é a sua assinatura. Então tá aí, bem facilzinho de preencher, eu poderia enviar por cheque, mas eu resolvi comprar essa money order para mostrar para vocês. Fala galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, vamos ajudar a crescer esse canal, para a gente estar empolgado aí, postar mais vídeo para vocês. E aí galera, primeiro carrinho de hoje, Jeep Cherokee 2011, fazer a volta para vocês verem, vim aqui pegando um dealer aqui em Merlin, aqui em Belcamp. Olha lá, aqui, dei uma olhadinha aqui o Mini 5, acho que está para vender, esse aí é um trailer de 5 carros, acho que aquela ali é a picape dele, essa 3500, é mais 3500 para puxar um trailer de 5 carros, mas eu acho que essa picape dele também, tem até uma, olha só, tem uma pá de neve aqui, que já não vai mais usar, acabou a neve. Bonitaça essa 3500, hein, show de bola, aqui tem mais algumas picape, ó, tem uma outra aqui, uma F350 ali, só que não tem preço, senão eu podia olhar o preço para vocês. Aí está, Jeep Cherokee carregadinho, então vamos agora correr atrás para carregar os outros, dois, aqui é mais para frente, e vamos partir em direção ao raio. Olha aqui esse Dodge, vamos ver o preço desse Dodge aqui para vocês. Ali tem um monte de picape Dodge Ram, ó, mas eu estou na correria hoje galera, não vou gravar ali para vocês, estou na correria. Dodge Challenge GT, 3.6 V6, 44 conto, olha aí, e é o V6, mais barato. Então vamos lá para a bruta e vamos se mandar. Aí, acabei de pegar um Toyota Yaris 2007, vou mostrar para vocês aqui, aqui nesse fosso de gasolina aqui, ó, onde está esses carros aqui. Deixei aqui nesse estacionado aqui, onde está, faliu aqui, ó, onde era uma oficina de controle de emissões. Olha aí o Toyota Yaris aí, 2007, está bem balhadinho, todo lascado para tudo que é lado, aí. Olha aí, 148 mil milhas, tem até cheio de bugiganga dentro, deve ser mudança do indiano. Aí, bem balhadinho, então vamos descer esse xeroqui aqui e colocar isso aqui lá na frente. Então é isso aí pessoal. Olha como é que é essa casinha aqui, tudo muito parecida, tudo muito igual. Olha aí, que bacana. A princípio é para ser aqui, número 115. Vamos ver se eu acho o carro dele no estacionamento ali, ele vai vir trazer a chave. Um Chevrolet Cruze. Olha como é que é a vizinhança aí. 118, 125 é aqui. Deve ser aqui para dentro. Vê se tem um Chevrolet Cruze aqui. Olha aí pessoal, tudo de madeira. Três andar, três andar ou quatro. Três andar, tudo de madeira. Vizinhança tranquila. Chevrolet Cruze. É aqui nesse aqui, não me deram o número do apartamento, só o número do prédio. Esperar, deve estar chegando aí. Olha aí como é que ficou. Cruze, 2018. Jeep Cherokee, 2012. As casinhas bonitinhas aí, bandeira americana. Toyota Yaris, 2007. Então é isso aí. Fechar aqui. Fizemos aquele check-in. Vamos partir rumo ao raio. Olha que bonitinha essa vizinhança. Você olha assim. Pô, não tem ninguém na rua. Deve ser inverno, tá frio. Aí você passa no verão e é a mesma coisa. Ninguém nas ruas. Aquela paradinha básica. Só pegar um café, um lanche. E vamos seguir viagem. Hoje a gente para umas 11 horas da noite, mais ou menos. Aqui ó, posto de combustível de carro ali. E aqui para cá os truncos. Olha aí como é que está o posto, ó. Está lotado. Está lotado, lotado. Aí, 11 horas da noite e nós estamos na batalha. Olha aqui, ó. Olha aí. Então agora vamos procurar um lugarzinho para dormir. Acho difícil achar a esse horário, mas temos que achar. Tem até uma salinha aqui para sentar, fazer um lanche. Olha aí. Tem outra sala maior aqui ainda, ó. Tem um cineminha aí, galera. Olha aí. Um cineminha para os caminhoneiros sentar, descansar. Assistir uma TV. Olha aí. Minizinha para fazer lanche. Show, né? Caminhãozinho. Que bacana, hein? Não vou levar porque não tenho mais onde colocar na minha coleção, porque eu já tenho tantos lá. Azulzinho. Tem um pretinho. Tem uma cegonheira aqui, ó. Tem uma cegonheira. Olha a variedade de energética que tem. Olha o Red Bull. Alguns, né, pessoal? Olha aqui. Aquelas vitaminas. Milk com proteínas. Tem a Nesquik, ó. Vocês conhecem Nesquik, né? Muscle Kik. Mais fone de ouvido. Suporte para celular. Tablet. Ipad. Ipad. Olha aí. Tudo que é tipo e tudo que é tamanho, você possa imaginar. Caixinhas de madeira decorada. Brinquedos. GPS. Todos os tamanhos. Olha aquele grandão ali, ó. Quase uma TV de 14 polegadas. Diversos fones de ouvido. Cabos. Chargers. Chinelos. Chapéu. Vai chapéu de praia. Máquina de pegar bolinha. E essa aqui é a máquina de pegar o quê? Pegar adesivo? Sei lá o que pega isso aí. Ah, acho que você vai somando pontos e deve ganhar ali alguns prêmios. Coisas que é normal você encontrar nos truck stops. Roupas. Máquinas de fliperama. Olha aí. Fast Furious. Aí, rozes furiosos. Aí, alguém conhece esse joguinho aqui? Meu Deus, hein? Esse joguinho aí é da minha época, ó. Máquinas de pegar bichinho. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu vou ficar por aqui mesmo. E amanhã de amanhã a gente continua seguindo pra Ohio. Acredito que eu consegui entregar os três carros amanhã e eu vou carregar só no próximo dia. O tempinho amanheceu. Feio pra caramba. Dá uma olhadinha aí. Até começou a chover agora. A gente dormiu aqui, ó. Dormimos estacionados aqui. Cheio de bus de ganga dentro do carro, ó. Os dois carros particulares cheios de bus de ganga. Tudo certinho. Tudo ok. Daqui 30 minutos a gente continua a viagem. Meu logbook vai abrir nove e pouco. Tá, olha lá. Vai estar o movimento. O posto lá na frente, lá. Gostei ali, ó. Dona Mayla. Tá ruim do estômago, né, Mayla? Dá um oizinho aí pra galera. Tá ruinzinha, Dona Mayla. O prato cheio de comida. Não quis comer nada. Hein, Maylinha? Tá com a cara tristinha, Maylinha? Como vocês podem ver, as rodovias são bem largas aqui. Geralmente, quatro pistas. E o americano não tem o costume de ficar costurando pista por pista. Então, geralmente, é um na sua pista. Às vezes, chega a formar fila de um lado. E no outro corredor tá vazio. O americano é muito, muito de direção, galera. Os brasileiros são dez vezes melhores braços na direção que os americanos. E aí, galera. Hoje nós tivemos que pegar um motelzinho. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Motel 6. O famoso motel 6 dos Estados Unidos. Olha como é que é o motelzinho. Depois eu vou mostrar o quarto lá pra vocês. Aqui é a porta de entrada. TVzinha. Lá em cima também tem quartos. Motel 6. É, hoje tivemos que ficar por aqui. Tá chovendo pra ajudar ainda. Olha aí, carregadinho, galera. Não, ainda bem que tem esse parque bem grande que entra de um lado, sai do outro. Tem uma rua na frente. Show de bola. Tamo ali, ó. 6. Porta de entrada é lá daquele lado. Então agora vamos ver se a gente acha um lanche naquele morro que tem ali na frente ali. Tá bem estacionado aí. Amanhã por volta das 9 horas a gente sai. Aqui é o acessamento dos carros. Vamos ver se tem lanche, então. Olha a escuridão que é esse país, galera. Esse país é muito escuro de noite. Não é que no Brasil, que nem no Brasil, que tá cheio de poste. Vamos pegar aqui, ó. Uma pizza aqui e um refrizinho. Então aí está o quartinho que nós vamos ficar hoje do Motel 6, galera. Pera aí. Aqui tem frigo bar. Micro-ondas. Uma TVzinha. Espelho. Dona Marinha que tá machucada, machucou a pata. Tem uma cama bem confortável. Aqui. Mesinha de escritório, cadeira, telefone. Lá do outro lado tá a picape com os carros em cima, mas não vai dar pra ver aí. Mas dá pra enxergar a picape daqui. Vamos ver a parte aqui do banheiro. Como é que é o banheiro. Até que tá bem limpinho. Banheirinha. Olha aí. Tá bem organizadinho. Secador de cabelo. Tem sabonetezinho. Toalha limpa. Olha aí no show, né? Só pra algumas horas. Até amanhã. Bacon. Cebola. Pimentão e... Muzarela. E um refrizinho. Então vamos comer, olhar uma TVzinha, tomar um banho. Tempinho amanheceu feio pra caramba. Pelo jeito vai chover o dia inteiro. O picape ficou ali, ó. Bem de frente pra Jarelinha aqui. Bem feio o tempo. Vamos ver se pelo menos um cafezinho preto a gente consegue colher nessa recepção aqui. Tá meio pobrezinho ontem. Poxa, nem um cafezinho preto não tem aqui. Poxa. Ah, só um computador, livro. Não tem café, não tem nada. Eita. Ah, não, mas a tia aí, a tia... Nenhum cafezinho preto. Ah, canta. O número é esse aí do condomínio, esse aí. O cliente não deu o número do apartamento. Então vamos aguardar ele aqui. Vamos ir descarregando o carro ali. E aguardamos ele aí. Gente. Até que ela distorinha é cheia de mudança dentro. Pior que eu tô correndo aqui, ó. Entrei pro lado, lado e lado. Ok. Carrinho entregue. Olha aí a vizinhança, ó. O apartamentinho. Sacadinha. Graminha. Esse é o padrão aqui dos Estados Unidos, ó. Não tem cerca, não tem nada. Tudo aberto. Só padrãozinho. Bastante arvoredo. Bastante gramado. Lá tá. Nossa bruta. Vamos descer aquela cheira aqui, lá pra ponta de trás agora. Rapidinho, que tava frio. Não peguei casaco. Achei que não ia esfriar mais aqui. Meu Deus, tá zero grau. E eu deixei os casacos em casa, esblusão. É, dose. Só trouxe um moletom. Bonito aí, ó. Bonito o condomínio, né? Vamos lá. Galera respondendo. Olha o estado dos cabelos. Respondendo a uma pergunta que mais vocês me fazem aí. Durante a semana. Principalmente no Instagram. Se é fácil trabalhar nessa área, se existem vagas. Assim, galera. São muito poucas as vagas nessa área. Então, geralmente, quando abrem vagas em alguma companhia aqui. Quem tá aqui na redondeza, o mais próximo aqui, é que geralmente o pessoal escolhe, né? Então, não adianta tá no Brasil, não adianta tá em outro estado, ou em outro local dos Estados Unidos. Então, geralmente, quando surge a vaga, quem está aqui mais próximo aqui, ou quem já é de algum grupo ali de brasileiros, conhece algum brasileiro, é que acaba ganhando a oportunidade. Aí a Cherokee vai ser entregue ali. Auto de Salles. Então, tá aí. Aí nós vamos descer aquele Toyota Yaris aqui pra trás, aqui pra ponta de trás. Vem na virem da faixa aqui. Vamos lá, então. Aí, Jeep Cherokee 2012. Modelo bem simplesinho, radinho bem simples, automático. Não tem teto, não tem nada, sem frescura. Mas é um carro top pra dirigir, hein? Cherokee. Achei que fosse aqui nesse dealer aqui, mas não é. É lá no fundo, lá. Esse Toyota pra entregar ali, naquela casa azul ali. É só bater lá, se tem alguém, vou deixar o carro ali no drive-way já. Nossa, casinha tudo parecida aqui. Tá? Ah, pelo jeito não tem ninguém em casa. Quase derrubei a porta, ninguém apareceu. É, dó. Temos vazio. Agora, já liguei, ninguém atendeu. Eu vou te contar. Menos mal que eu já recebi. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. É importante. Aqui tem um trailer igual o meu. Olha o que tem. Tem de carro aí. Isso aqui é só a parte da frente dos carros. Aqui, ó. Caminhão de 10 carros. Até lá o final, lá tem carro. Olha aí, vai passando um. Ah, vem vendo o meu primeiro carro aqui. Aqui tem mais trailer. Aí está, último carrinho. Ah, hoje nós se demos, galera. Três carros no mesmo local. Ali, ó. Três carrinhos no mesmo local. Hoje nós se demos. Lexus RX 350. Show. Olha o detalhe. Deixa eu baixar esse ar-condicionado aqui que tá. Olha o detalhe da transmissão, galerinha. Ré. Olha aí. Só apertar o botãozinho, hein. Drive. Parking. Oh, show, hein. Drive. Show de bola. Então é isso, galerinha. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.